A Argentina falida. Mais uma vez o país se encontra em uma gravíssima crise econômica e social, com uma inflação que já supera o 60% e uma crise de abastecimento. Tá faltando de tudo. O país virou a nova Venezuela. Quer entender tudo o que tá acontecendo com nossos irmãos vizinhos? Então acompanha o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala, galera! Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento e informação. E você já sabe, muito, muito conteúdo mesmo. E hoje nós vamos falar de um problema aqui dos nossos vizinhos, dos hermanos vizinhos da Argentina, que parece que vive num looping temporal, não consegue sair de sucessivas crises econômicas. Eu vou começar fazendo uma contextualização histórica e entrar na crise política e econômica que tá rolando nesse momento. Mas antes, claro, deixa eu te pedir. Você que não tá inscrito no canal, por favor, para de dar mole. Ali, ó, botãozão vermelho aqui embaixo. Se inscreva no canal e vem pra cá pra ficar bem atualizado, saber de tudo que tá rolando no cenário internacional e no cenário brasileiro. E, claro, badala o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos na hora que eu posto. Tranquilo? Posso contar com a sua ajuda? Então, beleza, vamos pro assunto de hoje. E no assunto de hoje eu separei aí, como sempre, manchetes pra gente poder discutir, pra gente poder conversar aqui sobre essa situação calamitosa da Argentina. Se liga aí, primeira manchete do jornal Exame. Diz assim, Argentina vive nova crise e lojas não sabem nem quanto cobrar. É exatamente isso. A Argentina tá vivendo uma crise econômica mais uma vez. Então vamos começar com a contextualização histórica e depois a gente passa pra outra manchete aí. A Argentina, como eu disse, desde o início do século XXI, vem em sucessivas crises econômicas. 2001 foi o auge, a grande crise, o grande calote internacional que a Argentina deu. Teve sua economia dolarizada, teve panelaço, foi um problema gravíssimo. Inclusive, foi decretado o curralito. Já ouviu falar disso aí? O curralito seria a versão argentina ao confisco do dinheiro da população. Sim, os argentinos que tinham dinheiro no banco simplesmente foram impedidos de sacar o próprio dinheiro no banco. Você lembra quando o governo Collor fez isso aqui no Brasil, lá nos anos 90, que congelou e impediu as pessoas de sacar o dinheiro da poupança? Pois é, os argentinos também fizeram isso lá em 2001, só com o dinheiro da conta corrente mesmo. O argentino só poderia sacar até 250 pesos por semana. E isso aí, independente de você ter ou não ter dinheiro na conta. Podia ter milhões na conta, mas não podia sacar. Foi um problema grave. Pessoas morreram, infartaram. Os consultórios, os hospitais ficaram cheios de gente com graves problemas de saúde devido a essa questão econômica. Imagina você aí ter o seu dinheiro preso. Pois é, e isso parece que está se repetindo. Quer dizer, não o curralito, pelo menos não nesse momento. Mas a Argentina volta a viver uma grave crise econômica por várias razões, por vários motivos que a gente vai falar um pouquinho aqui. Olha só as letrinhas pequenas aí da primeira manchete do exame. Ninguém sabia se o dólar ia aumentar ou se ia faltar mercadoria, diz comerciantes na Argentina. Exatamente isso. A economia argentina hoje tem um valor da sua moeda. A moeda argentina está completamente desvalorizada. Você sabe quanto é que custa um dólar lá na Argentina? Você faz ideia? Lá um dólar custa mais ou menos, isso varia todo dia, 250 pesos. Sim, fazendo uma comparação, tá? Quanto custa o real, quanto custa o dólar aqui no Brasil, né? Em reais. Então nós recebemos em reais, se a gente quiser comprar um dólar, você vai gastar hoje mais ou menos 5 reais. Pois é, lá na Argentina eles gastam 250 pesos, mais ou menos. Seria mais ou menos como se o brasileiro para comprar um dólar precisasse de 250 reais, para você ver o nível da situação. Levando em consideração que a Argentina importa grande parte dos seus produtos, ou seja, se o dólar está extremamente caro, imagina você querer comprar um iPhone. O iPhone é um aparelho produzido, não é produzido na Argentina, é produzido no exterior, é um aparelho americano produzido na China, em grande parte. Você vai comprar ele em dólar, né? Por mais que você compre na moeda local, mas tudo é feito em dólar. Quanto é que não vai custar um iPhone lá na Argentina? Se tornou praticamente impossível comprar um iPhone, viajar de avião. Meu Deus do céu, viajar de avião é caríssimo, porque tudo na aviação é cotado em dólar. Agora, olha só o tamanho do problema. Olha por que a inflação está muito alta. Nós estamos vivendo um problema global, dois grandes problemas globais. Primeiro problema, a pandemia da Covid-19. E a Argentina fez um dos lockdowns, um lockdown extremamente restrito, fechado, duro, no qual a população ficou meses sem poder sair, comércio não abriu. Então, imagina o tamanho da recessão, do problema econômico decorrente daí. E o segundo grande problema é a guerra na Ucrânia, que faz com que os combustíveis fiquem muito mais caros, uma vez que tanto a Ucrânia, mas principalmente a Rússia é grande produtor de combustíveis. Agora vem a questão. A Argentina precisa importar combustível. E o combustível é cotado em quê no mercado internacional? Combustível é uma commodity, petróleo, gás natural, são commodities, são cotados em dólar. E o dólar lá está valendo e variando a 250 pesos ou mais. Lembrando que o peso é a moeda oficial da Argentina. Então, tudo está muito caro. E a Argentina é um país frio. Ou seja, lá no inverno, quando chegar o inverno, aliás, durante o inverno no Hemisfério Sul, a Argentina vai precisar e precisa de aquecimento nas residências, assim como a Europa também precisa. Graças a Deus a gente aqui no Brasil não precisa disso. Então, o consumo de petróleo vai ser muito maior. O consumo de energia, gás natural, petróleo. E o setor rodoviário na Argentina também é muito forte. Toda a produção argentina depende do setor rodoviário que utiliza óleo diesel. E é por isso que quando o petróleo está muito caro, tudo vai subir, os alimentos vão subir e tudo mais. Então, essa inflação que supera os 60%, 60% é o número otimista do governo. Alguns falam até em inflação de mais de 100%. Então, tudo está muito caro. Está tão caro que a população argentina hoje está mais ou menos aí 40% da população vivendo na linha da pobreza. 40% da população argentina hoje é considerada pobre. E uma grande parte disso já é considerada miserável, para você ver o nível. Aí, o que acontece? Se você tem uma grave crise desse tipo, o que vai acontecer, claro, são as manifestações. E aí vem a segunda manchete Brasil 247, que diz assim, protestos contra o governo argentino aumentam enquanto Fernandes pede unidade. Sim, o presidente está indo à televisão e pedindo, olha, o país precisa de unidade, nós precisamos caminhar juntos para superar essa crise. Agora, essa crise econômica, ela está diretamente ligada a uma crise política. Sim, a crise de abastecimento, a Argentina vive hoje, uma crise de abastecimento, falta produto no mercado, eu já vou te falar por que que falta. De fato, virou uma Venezuela, falta papel higiênico, falta carne, falta pão, falta alimento no mercado. Então, mesmo que você tenha dinheiro para comprar, falta. Sabe por quê? Porque a Argentina resolveu congelar os preços. Sim, o governo deu uma canetada e falou, os preços estão congelados, não pode subir o preço. Se você é um comerciante e o governo determina quanto você vai cobrar, que você vai congelar os preços de alguns produtos, o que você vai fazer enquanto comerciante? Simplesmente você não vai vender. Você vai, peraí, então, então eu não vou vender. Já que o governo congelou os preços, eu vou esperar. Quando descongelar os preços, eu volto a colocar a minha mercadoria para que eu não tenha prejuízo, porque o preço do produto que eu compro é variável, principalmente se for importado, se for em dólar. Então, a Argentina está vivendo essa crise de abastecimento, devido, inclusive, ao congelamento dos preços feitos pelo governo. Mas, como eu disse, a crise tem origem política. Por quê? Quem manda no país hoje? Alberto Fernandes, o presidente. Um presidente da esquerda. E lá na Argentina, a esquerda é chamada de peronismo. Sim, ex-presidente argentino, lá dos anos 50, Peron. E o que vai acontecer? Essa peronismo, seria uma comparação aqui, seria o PT e o PSOL aqui no Brasil, é o peronismo e a esquerda. Só que o grande líder desse peronismo, nesse momento na Argentina, não é o presidente, é a vice-presidente, é a Cristina Kirchner, que já foi presidente da Argentina no passado, mas que foi meio que escorraçada devido à crise econômica do seu governo e principalmente denúncias de corrupção. Lembra que a esquerda, durante os anos 2000, dominou a América Latina e grande parte foi escorraçada por denúncias de corrupção? Pois é. A Cristina Kirchner, inclusive, ela consegue voltar ao poder meio que numa grande jogada, tá? Numa jogada na qual ela precisa se tornar política novamente, ela precisa ter um cargo público, porque ela enfrenta vários processos e assim como no Brasil, lá na Argentina, quando você tem um cargo público, no caso dela de vice-presidente, você tem aí foro privilegiado. Já tá entendendo, né? Então ela, pra tentar fugir aí dos julgamentos, da justiça comum, ela simplesmente consegue se tornar vice-presidente, mas por que ela não se tornou presidente? Porque a rejeição dela é muito alta. Então ela consegue, com a sua força ali ainda na esquerda, ela consegue angariar votos, mas coloca aí um novo candidato, que é o Alberto Fernandes, que já tinha sido chefe de gabinete do esposo dela, o Nestor Kirchner, que também foi presidente da Argentina, mas já é falecido. E aí, devido à grave crise econômica, como sempre, que o governo da direita enfrentou, o governo do Macri, inclusive teve que fazer empréstimo com a FMI, eles conseguem, a esquerda consegue voltar ao poder, mesmo com a Cristina Kirchner, enfrentando aí denúncias de corrupção. E aí, quando o Alberto Fernandes se torna presidente, ele tem uma grande missão, que é organizar a economia da Venezuela, que como eu disse, desde os anos 2000, desde 2001, quando dá o grande calote, a Argentina vem, melhora um pouco, piora, melhora um pouco, piora, fica nesse looping temporal, sem conseguir de fato deslanchar. Olha o que vai acontecer, o Augusto Fernandes, o Alberto Fernandes, escolhe aí o Martim Guzman, como ministro da economia. O que o Martim Guzman faz? Bom, qual é o maior problema que nós temos? Pagar os credores internacionais. E como é que a gente vai pagar os credores internacionais? Bom, o maior credor quem é? FMI, Fundo Monetário Internacional. Então, bora sentar aqui e conversar com o Fundo Monetário? Calma aí, quem contrai o empréstimo? Ah, quem contrai o empréstimo foi o presidente anterior, foi o Macri. Mais de 45 bilhões de dólares. Então, vamos lá, vamos sentar com o FMI e falar, FMI, olha só, devo, não nego, pago quando puder. É mais ou menos isso. Na verdade, não é pago quando puder, não. Eu pago, mas eu preciso renegociar a forma de pagamento. Eu preciso que você parcele aí em suaves prestações, parcele mais vezes, vamos reduzir a taxa de juros, vamos fazer aí com que eu consiga te pagar, porque eu quero pagar. E aí, o FMI falou, beleza, então, Argentina, só que o FMI vai exigir algumas coisas em troca. Então, beleza, Argentina, eu reduzo aqui, eu aumento o prazo de pagamento, só que você vai precisar fazer algumas coisas. você vai precisar me provar que você tem condições de pagar esse empréstimo. E como é que você vai fazer isso? Reduzindo aí o seu déficit fiscal, déficit público, ou seja, você vai aumentar a sua arrecadação e reduzir os seus gastos. E como é que você faz isso? Você aumenta o imposto e você reduz aí os investimentos no país. Então, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, tudo isso vai sofrer aí uma redução de valores, vai ter que gastar menos, e você ainda vai ter que aumentar a arrecadação de impostos, e aprovar leis para permitir isso. Só que tem um problema, esse governo do Alberto Fernandes, como vice, Cristina Kirchner, é um governo de esquerda, é um governo peronista. Pera aí, um governo de esquerda, diminuindo investimento na população, para poder pagar credores internacionais, faz sentido isso para a esquerda? Não faz. E isso desagrada a base eleitoral da Cristina Kirchner. Ou seja, nas próximas eleições, que aliás são no ano que vem, 2023, dificilmente ela conseguiria se reeleger, ou quem sabe até se eleger para presidente da república. Então, pera aí, começa a ter uma briga entre o presidente da república e o seu ministro da economia, o Martim Guzman, e a vice-presidente da república, a Cristina Kirchner, que embora vice, é a mais influente política da esquerda, do peronismo, na Argentina. Então, um começa a brigar com o outro, a vice-presidente virou opositora do seu próprio governo, que é o presidente do Alberto Fernandes. Então, a crise está instalada. E devido a grandes pressões, o ministro da economia, o Martim Guzman, na semana passada, renunciou ao cargo. Ele deixou de ser o ministro. Pronto, a crise estava instaurada. A crise que estava basicamente no setor político e passa diretamente para o setor econômico. Por quê? Os credores internacionais falam, opa, pera aí, eu negociei com esse ministro, ele me prometeu que iria fazer reformas com a anuência do presidente e agora ele renuncia devido a uma crise política? Opa, pera aí, então. Então, as coisas vão ficar complicadas. Então, eu vou começar a cobrar tudo que vocês me devem e a gente vai jogar esse acordo aí por terra. Ou seja, a Argentina deve bilhões ao FMI e não só ao FMI, a outros credores internacionais. Isso faz com que a inflação no país aumente. Somado a isso, a pandemia de Covid-19, um lockdown extremamente restrito pelo qual a Argentina passou. E agora, a guerra na Ucrânia, no qual tudo que a Argentina compra, em grande parte, é em dólar. A Argentina está sem dólar. E aí, vem a crise. Gente, crise de abastecimento. Falta combustível na Argentina. A Argentina não tem óleo diesel. E o óleo diesel é o combustível do caminhão. O caminhão que leva as mercadorias de um lado para o outro, faz ele chegar na casa, no mercado, na casa das pessoas. Então, a inflação lá é altíssima. A Argentina, à beira de um colapso parecido com o que aconteceu em 2001. Já se imagina que o FMI, que a Argentina possa mais uma vez dar o calote. Ou seja, não pagar o FMI. E se isso acontecer, vai ser uma tragédia para a economia argentina. De fato, vai começar a faltar tudo. No momento, faltam algumas coisas no mercado. Vai começar a faltar tudo. Simplesmente, os argentinos não sabem mais quanto cobrar por um produto. Vamos imaginar que você tem uma loja de telefone e celular. Você vai vender o iPhone. E aí, você vai cobrar quanto pelo iPhone? Você não sabe quanto é que vai estar o dólar amanhã. Hoje está 250 pesos, amanhã está 280, amanhã, depois da manhã, dá 300 pesos. Gente, um absurdo. Essa é a política de esquerda na Argentina que está causando esse rebuliço todo no país e, de fato, virou a Venezuela. E olha, a Venezuela até que está conseguindo ter algum tipo de crescimento econômico no momento. Será que a Argentina vai voltar a dolarizar a economia? Ou seja, tira o peso, tudo passa a ser cotado em dólar. Então, você vai comprar pão na padaria, vai pagar em dólar, não vai pagar mais em peso. Será que isso vai acontecer? Quero saber aí a sua opinião sobre a crise na Argentina e outra, você acha que isso pode chegar até o Brasil? Será que agora, com eleições esse ano, governo de esquerda do PT, a direita do Bolsonaro em choque no país, será que isso pode gerar também graves problemas econômicos aqui no nosso país? É claro que eu vou estar atento em todas as notícias, em todas as manchetes para trazer aqui para vocês. Quero saber a sua opinião, os comentários estão abertos, pode mandar bala nos comentários, mas, claro, com educação e com respeito porque eu respondo todo mundo lá quando você coloca comentários inteligentes. E antes de ir embora, não esquece, clica aqui no botãozão e se inscreva na logo do canal para você ajudar o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos e, claro, deixa seu like porque é importante para o canal crescer. Olha só, aqui do lado temos aqui vídeos sobre atualidades para você ficar bem informado. Beijo do Tobi e eu te encontro no próximo episódio.